Agora a polícia também tá na área. Fecha a tela aí, Wilton, por favor, bota esse povo sem noção na tela aqui do QVP pra ver se toma um pouco de vergonha e consciência. Eu não entendo não. A gente fica repetindo a mesma coisa. O que que passa na cabeça dessa gente? Queria muito entender. Porque o vírus continua matando, né? Ou não, ou eu tô enganado, que eu saiba já são mais de quinhentas e cinquenta mil pessoas mortas no Brasil. Nos Estados Unidos, que é um país muito mais desenvolvido que o nosso e bota muito mais nisso, tá voltando a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados. Já tinha sido flexibilizado, como se diz, relaxado, por conta da vacinação, que lá andou de forma muito mais rápida e ágil do que aqui. A gente sabe disso. Agora, aqui não. Aqui parece que em alguns locais, e agora Firmino Alves também, um abraço aí para os moradores decentes e responsáveis da cidade e o repúdio pra toda essa gente que tá participando. Sinto muito. Repudio, sim. Claro que eu tenho que repudiar. E você também. Pessoas sem máscara. Pessoas aglomerando. Polícia na área. De braço por... Eu queria entender o que que passa pela cabeça. Sinceramente, queria entender mesmo. E queria que a Prefeitura aí, de Firmino Alves, se pronunciasse. 3339-8822 é o telefone do programa. Pode mandar pra cá a sua mensagem.